Então quando eu falei, não quero mais, primeira coisa, meu marido falou, não, você não vai fazer, eu falei, eu vou, meus pais também, meus amigos, Ju, você vai abrir um negócio já, tipo, que você vai mexer, porque daí foi uma série de coisas pra eu chegar na multimarca de calçado. Estamos começando mais um quadro aqui do nosso programa, querido, que a gente faz algumas perguntas difíceis sobre temáticas de empreendedorismo pra pessoas que eu admiro muito, profissionais do mercado, empreendedores, fundadores, diretores de companhia, e eu estou aqui com uma pessoa muito especial que eu já vou apresentar pra vocês nesse momento, que é uma empreendedora do nosso Mastermind, uma amiga querida do Grupo Primo, já vou falar o nome dela, tá? Mas eu vou contar como a Forbes descreveu ela recentemente, ela saiu numa matéria muito interessante, a gente vai deixar nos links aqui do vídeo. A história é a seguinte, gente, alterar a rota no meio do caminho pode acontecer nas melhores viagens, mudar os rumos da vida profissional após anos de carreira também. Acho que vocês já entenderam aqui que teve um pivoteamento, que teve aqui um pivoteamento desse negócio, dessa empreendedora, que depois de atuar como engenheira na construção civil, decidiu tirar um sonho do papel, trabalhar com moda, mais especificamente com calçados. A primeira empreitada na nova área foi uma loja multi-brand, multi-marcas. Então, a Juliana, já dando o nome dela aqui pra vocês, a Juliana fundou no final de 2021 a Melisus. Vou começar de novo, tá, gente, aqui. A primeira empreitada na nova área foi uma loja multi-marcas. Juliana fundou, então, no final de 2021, a Melisus, tradução espanhola de gêmeas, uma homenagem às suas filhas, Laura e Luísa, que conta com grandes marcas nacionais lá. Essa loja fica em Foz do Iguaçu, certo, Ju? E no primeiro aniversário da loja, já eram três unidades lançadas na região, duas em Foz e uma em Medianeira, também no Paraná. E olha esse número aqui, galera, mais de 20 mil sapatos vendidos, que resultaram em 8 milhões de faturamento. Pensa aí comigo, uma pessoa que sai da engenharia civil, essa é a história que eu quero entender, tá? Sai da construção, construindo grandes casas de alto padrão, ela vai contar pra vocês, e decide, então, montar uma loja multi-marcas. Mas não termina aí, não, tá, gente? E foi, então, aí, que a Juliana decide, então, idealizar a marca própria dela, que já lançou três coleções. A coleção Founder, a coleção Glamrock, e agora lançando a Gaia, que está dando o que falar, inclusive, tem uma loja. A Ju já começou um processo de expansão, que a gente também falará aqui. Tem uma loja aqui em Alphaville, no prédio do Grupo Primo. Então, Juliana Cadori, uma honra ter você aqui, amiga. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui contigo. A gente ter aí esse bate-papo, vai ser sensacional. Bora nessa. Eu quero começar falando contigo sobre uma temática que eu sinto, conversando dentro da CUT Mais com empreendedores, que muita gente tem dificuldade de largar o doce. Largar o doce é aquele ponto, a gente fala no interior isso, né? Quando a pessoa está carregando um negócio no qual ela, por mais que goste, por mais que acredite, não é o que faz o coração pulsar. Não é o que está relacionado com o grande objetivo de vida dela. E você foi muito corajosa. A gente passou por esse processo junto, né? Desde o seu processo de começar esse caminho de se expor, né? Começar a se conectar com comunidades empreendedoras. Mas, Ju, quando é a hora de largar o doce? O que você estava vivendo naquele momento? Então, traz um pouco para a galera esse contexto do momento. E quando foi o estalo? Você falou, meu, eu vou começar. De onde vem esse sonho? Era antigo? Como que foi esse processo? Vamos lá. Eu, desde criança, sempre fui uma pessoa muito visionária. Sempre soube aonde eu queria chegar. Só que a vida não é como a gente quer, né? Então, na época, quando foi para fazer faculdade ali, a única opção que meu pai me deu, porque a gente está falando aí, né? Não vou entregar muito a minha idade, mas a gente está falando aí de uns 10 anos atrás. Não, 10 não, 15. Eu entrei na faculdade com 15 anos. Meu pai chegou... Que isso? Eu sou um ano adiantado. Era, né? 15 anos? 15 anos eu fui para a faculdade. Meu Deus! Quando eu era criancinha lá, incomodava muito os alunos, porque eu terminava tudo muito rápido. Daí me pularam da primeira para a terceira série. Olha só, genial. Aí, com 15 anos, meu pai falou assim, eu que já queria trabalhar com moda, quando eu era criança, eu passava o final de semana costurando com a minha avó, fiz curso de corte e costura, tinha a máquina própria que ele me deu de presente, mas na hora do vamos ver, ele falou, cara, ou é medicina ou é engenharia. São as profissões que ele vem daquela geração que você tinha que fazer faculdade, arrumar um emprego e ficar para o resto da vida. Meu pai é ex-bancário, ele trabalhou 23 anos em banco. Então, ele falou assim para mim que era... Que eu loli. Falei, então, dessas duas opções, eu vou ser engenheira. E aí, fui. Fui de cabeça. Com 21 anos, estava formada. Eu fiz duas pós-graduação. Fui inspetora do CREA, onde eu era a única mulher da mesa. Executei, por sete anos, inúmeras casas de alto padrão. Fazia inúmeros projetos também, desde hidráulico, elétrico, estrutural, prevenção de incêndio. Então, eu fiquei à frente de muita coisa. Eu realizei muitos sonhos de outras pessoas. Fiz muitas fontes de rendas para várias famílias. Só que chegou naquele momento que eu falei, não é mais sobre o dinheiro. E quem me conhece sabe, eu sou extrema para mim, princípios e outras coisas vêm acima da parte financeira. E aí, quando nasceram as minhas filhas, eu fiquei um ano ali lutando com aquele chamado. Eu acho que todo mundo tem um chamado. Tem algo... Eu sou muito religiosa. Então, tem algo assim, um chamado que Deus vai colocando ali em você. E mesmo que você tente ir contra, o universo te coloca no caminho que você tem que seguir. E foi isso que aconteceu. As gêmeas nasceram. E aí, eu não me permiti ter aquela pausa, que eu sempre fui muito orcaólica. Então, tipo, elas nasceram. E eu meio que continuei trabalhando. Ia para as obras, tudo. Só que aí, teve um momento que eu falei... Foi um ano ali. Eu falei, não quero mais. E aí, eu estava à frente da minha família contra... Tipo, cara, você estudou para ser isso. Você já tem uma carreira consolidada. Eu tinha fila de espera na minha construtora. Eu tinha um negócio que me dava grana para caramba. E eu falei, eu não quero mais. E eu, quando eu decido que eu não quero mais, eu não quero mais. Aí, fechei a agenda e falei, vou entregar. Eu tinha contratos, obras que ainda não iam começar. Eu falei, eu vou entregar. Cumpri todos os meus contratos, mas eu não quero mais. Foi mais um chamado. Ou você sentia... Desculpa até te interromper. Mas você sentia que existia um outro caminho de prosperidade, pensando... Vamos pensar aqui, mais técnico. E margem do negócio ou não? Era um chamado àquele sonho. Era um chamado. E eu não tinha a mínima noção se ia dar certo ou não. Mas algo que eu não tenha medo. E eu falei, cara, eu vou fazer dar certo. Tipo, a minha certeza que eu vou fazer dar certo, custe o que custar, é muito maior do que qualquer ponto que trouxeram pra mim na época. Então, quando eu falei, não quero mais... Primeira coisa, meu marido falou, não, você não vai fazer. Eu falei, eu vou. Meus pais também, meus amigos, Ju, você vai abrir um negócio já. Tipo, você vai mexer. Porque daí foi uma série de coisas pra eu chegar na multimarca de calçado. Mas eu comecei a fazer uma análise pra mim. Falei, o que a Juliana quer? Porque eu vivi o sonho do meu pai, eu vivi, fiz os sonhos de todo mundo. Falei, mas eu cheguei naquele momento que eu falei, agora é hora de eu olhar. O que que a Juliana, criança lá, falava que ia ser quando crescer? E é isso que eu tô em busca hoje, assim. E ó, a gente tá falando de dois anos atrás, né, Ju, dessa mudança. Quem conhece a Ju, a gente já olha pra você, já tem toda essa conexão com moda, com sapato. É nítido, você nasceu pra isso, né. Então, o chamado foi... Foi, eu ia pra obra de vestido colorido, salto alto, bota, toda, tipo, na obra com vestido fluído. Tipo, todo mundo falava, Ju, mas é calça jeans e coturno. Foi quem falou? Quem falou que engenheira não pode ser fashion também? Ô, Ju, me disse pra mim. A minha irmã, ela é formada em odontologia e ela não exerceu a profissão. Ela, na verdade, exerceu por pouco tempo, mas ela percebeu que não tinha uma paixão, não queria ficar em consultório. Foi fazer relações internacionais, né, comércio exterior. Se apaixonou pela área, atuou por vários anos e hoje ela é fotógrafa de parto, tá. Ela é parto natural, super humanizada e é outra coisa. E ela tem um ponto nela, muito interno, que é, ela fica às vezes chateada e reflete o tempo que ela gastou nessas faculdades e ela tenta, de alguma forma, trazer algo da odontologia, trazer algo do comércio exterior pra fotografia. E era assim, da odonto pro comércio exterior, ela tenta trazer o odonto. E agora ela tenta trazer de odonto pro comércio exterior pra fotografia, essas habilidades, essas competências e eu fico sempre falando pra ela, Ria, não carrega um piano nas costas. É óbvio que você traz muita bagagem de tudo isso. E na tua visão, o que, você já era empreendedora, mas especificamente da construção civil, né, da engenharia civil, o que que você carrega? E o que fez você impulsionar, o que que você leva? Eu tenho alguns pontos pra te falar sobre isso, eu lembro da nossa primeira conversa que eu vou contar pra galera já já, mas quero te ouvir antes. Tá. Eu acho que eu fiquei muito experta em resolver problema, que isso é o que mais tem na construção civil. Então, onde todo mundo via causa, eu via uma solução. Então, hoje eu sou muito boa nisso mesmo. Por mais que o mundo tá caindo e eu falo, não, calma, vamos achar uma solução. Então, eu fiquei muito boa nisso, em ter mais resiliência, em sentar e falar, vamos olhar o problema de cima. É, trouxe a expertise desses sete anos fazendo casa de alto padrão pro design da minha loja. Então, a Juliana Cadore, ela tem uma sofisticação, ela tem um... E eu consegui minimizar também os custos de obra, de tudo, porque eu já sei como funciona. E isso pra mim ficou muito prático, então eu consigo fazer tudo muito rápido. Ah, tem várias coisas, assim, mas até... Negociação, né? Porque negociar com... Negociação de obra é... A gente ficar ali entre cliente, terceirizado, até o próprio casal, que às vezes acabava entrando em conflito e a gente ficava ali no meio remediando tudo. Mas tem muito, assim, muito aprendizado. Eu falo que eu só cheguei onde eu tô hoje porque eu passei por esse processo. Então, a gente tem coisas que eu acho que a gente tem que realmente passar, tem que viver pra chegar onde Deus preparou, pra gente chegar pronto, né? E eu, assim, eu faria, acho que, tudo de novo. E, Ju, como você buscou o know-how da indústria que você tava... Porque você foi muito rápida. E hoje, assim, você cresceu também muito rápido no meio. Você tá sendo super falada em vários bastidores de reality show, mercado de moda, grandes empresas listadas olhando pra você, né? Porque você tá com uma execução muito forte. Você é uma pessoa de execução braba, né, Ju? Mas como você buscou esse know-how? Como que você acelerou esse aprendizado? Eu acho... Da indústria de sapatos, moda, agora atacando pra bolsas e outras coisas também. Eu sou uma pessoa bem intensa. Eu acho que quem me conhece já percebeu. E eu busco sempre olhar o que eu posso fazer ou vou fazer. E falar que se eu não posso, quem pode me ajudar? Então, quando eu decidi empreender, falar... Vou fazer a transição de carreira. O que eu vou fazer? Mapeei ali e falei... Vou vender sapatos. A ideia era pra começar em e-commerce, acabar em loja. Quando eu fui pra loja, eu fiquei esse um ano vendendo multimarcas. E aí foi onde eu fui estudar sobre negócios. Então, quando eu entrei pro Equity Mais Club, foi onde, de fato, eu abri a minha cabeça pra olhar de cima. E aí é onde eu mapeei todos os pontos fortes, todos os pontos fracos dos meus possíveis concorrentes, que eu iria me tornar. Aí eu fiz um estudo de mercado. Aí eu falei, aqui que eu vou atacar, é aqui que eu tenho que ir, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eles fazem bom. Então, eu tenho que fazer melhor ainda. E o que pra mim mais pegou pra nascer a Juliana Cadore era eu levar os meus princípios e propósitos que eu não concordo com o que tem no mercado hoje. E também margem. Que quem é do varejo multimarca sabe que a margem é travada. E o que, no final das contas, faturamento é ego, o que importa é a última linha, a margem, né? O que entra no bolso. Então, foi duas coisas, assim, que dentro do EcoStime fez abrir a cabeça. Eu falei, é aqui que eu vou ir. Então, aí eu fiz esse estudo de mercado, falei, é aqui. E com o cliente muito no foco. Desde tratar bem o meu fabricante, entender que aquele ali é o mercado, é o business dele, não tentar matar ele no preço. Desde pegar as minhas clientes e entregar um produto premium por um preço justo e colocar ela no centro de tudo. Então, é uma junção, assim, e trazendo também o meu propósito, os meus valores aí pra marca. Porque pessoa conecta com pessoa, né? Então, a gente tem aí uma persona muito forte atrás da marca. E eu tenho certeza que isso é o início de uma jornada fenomenal. Tipo, pra mim, o ponto de chegada é muito claro. Gente, vocês estão ouvindo aí essa história maravilhosa da Ju. Eu acho que vocês estão gostando muito, assim como eu, Ju. Uma honra eu falar contigo. E eu me lembro da primeira conversa, porque dentro do nosso Mastermind, do Equity Mais Club, eu tenho um papel muito importante ali de olhar um pouco mais pra dentro das empresas. E tentar apoiar na parte tática, na parte de operação, com o meu know-how de tecnologia, né? De desenvolvimento de software, de operação de empresas, marketing, etc. E eu me lembro que a conversa com a Ju foi a única que eu me lembro, assim, que eu não consegui encontrar caminhos, né, Ju? Pra apoiá-la. Porque tudo que tava na minha cabeça, que eu ia falando, pô, faz isso, faz aquilo, ela não, já tô fazendo, já tô fazendo, já tô fazendo, já tô fazendo. Eu lembro que um conselho que eu te dei, e você já estava fazendo, foi... Eu falei, Ju, você vai buscar expansão? Naquele momento você ainda estava idealizando a expansão, né? Hoje você já está executando a expansão. Executei, ele inaugurou a loja. Não, mas você tem um plano na cabeça. Tem, né, tem um plano. Vamos falar sobre isso, tá? Sobre aprendizados disso, que eu acho que você vem vivendo. Você até falou recentemente pra mim. Estou vacinado sobre algumas coisas. Quero falar sobre isso aqui. Obviamente, né, sobre os aspectos por trás dos aprendizados. Mas eu me lembro que o conselho que eu ia dar pra Ju era o seguinte. Eu falei, Ju, você vai pra um processo de expansão, em vez de você tentar partir sozinha com o teu time ali, que tá lá em Foz do Iguaçu, porque você não busca alguém de uma grande marca, de sapato, que fez uma grande expansão, de, podemos falar aqui do Grupo Arezzo, podemos falar de vários outros grupos. E ela falou, não, já estou fazendo isso. Já tem uma pessoa me apoiando, conversando. E recentemente também ela me contou que no processo de fornecedores também, hoje ela já tem fornecedores que atendem grandes marcas brasileiras. Então ela tá no premium do premium, acessando as pessoas mais relevantes do setor. E fica aqui uma recomendação pra você, empreendedor, entender que não existe barreira pra você chegar nas pessoas que são relevantes na tua indústria, que você deve acessar pra trocar uma ideia. Tem muita gente com know-how e não bate a cabeça sozinho, né? E a gente tem, inclusive, as imersões do Equity Mais, que são espaço pra você encontrar esse tipo de pessoas e trocar. Às vezes é um insight de uma pessoa que tá do teu lado, que muda o rumo do teu negócio. Ju, sobre isso, sobre expansão. Você tá nesse momento e fez um desenho recente com um consultor amigo nosso, o Elegant. E você está nesse processo. Ele tinha uma veia inicial de crescer um pouco rápido, né? Sim. E agora, no processo, você decidiu crescer com um pouco mais de cautela, né? Qual foi o aprendizado aqui, independente da expansão, qual foi o aprendizado de iniciativas estratégicas grandes como essa? Tá. Tem dois pontos. Primeiro, a marca tem só seis meses. E a gente foi... No começo, a ideia era vamos atender a demanda, porque a marca, ela explodiu em nível nacional. E muita gente começou a me procurar. Ju, quero revender, quero revender. Tanto multimarca como revender a própria marca. Eu falei, gente, eu tô deixando dinheiro na mesa, então bora atender essa demanda. E eu não tava preparada naquele momento pra fazer... Eu não tinha estrutura. Mas falei, vamos fazer isso acontecer. Então, mais uma vez, eu não tive medo. Falei, vamos dar um jeito. E aí, nós estruturamos o modelo, tudo de... Que era o modelo ateliê. E aí, apresentamos, fizemos a... A venda pra essa... Nós atendemos quatro pessoas em doze horas. As quatro fecharam. E aí, eu falei, meu Deus. Eu tô literalmente deixando dinheiro na mesa. E aí, primeiro eu vendi, depois eu fui estruturar. E aí, nessa estruturação, nesse caminho, ali eu vi. Falei, cara, eu não tô preparada. Mas vamos lá. Fiz tudo que eu, Juliana, precisava fazer pra atender essas pessoas. Começando pelo filtro, que eu não tinha feito. Então, mais uma vez, ali, Deus me mostrando que o dinheiro não tá à frente. Primeiro, a gente tem que analisar se as pessoas estão alinhadas com princípios, o propósito da empresa. E aí, foi onde desclassificou três. Ficou uma só. E aí, o aprendizado maior, assim, que eu tive, é que realmente princípios e valores não se negocia. Independente de qualquer coisa. A gente hoje já tem procura pro Paraguai, pra Goiânia, pra Moçambique. E é algo que eu tô, assim... Falei, só porque eu falei, não vou vender mais franquia até dezembro. Deixa eu rodar agora a nossa que a gente inaugurou aqui, a Alphaville. Deixa eu metrificar e tudo. E aí, tipo, agora tá dando uma enxurrada de galera pedindo. E eu falei, eu vou estudar com calma. Eu vou... Porque se depender da Juliana, meu coração aqui, eu quero crescer. Porque até já vou dar aqui um spoiler. A marca vai fazer um ano em novembro. E a gente vai desfilar no São Paulo Fashion Week. Então, quem tem um ano de marca desfila no São Paulo Fashion Week? Eu falo, eu. Que até a gente brinca, né? Eu fiz o Transição de Carreira e iniciei ali na volta da pandemia. Falei, quem que abre uma empresa na volta da pandemia, fatura já inicial 200 mil e já tem lucro? Eu falo, eu. É algo que eu brinco. Então, eu tenho dois caminhos a seguir. Eu ainda não decidi qual. Se eu vou crescer muito rápido ou eu vou ir devagar. É algo que a gente ainda está analisando. Porque demanda tem. Tem uma galera querendo. Todo mundo que prova o produto volta. Comprar mais. Porque a gente entrega realmente conforto. É o nosso primeiro pilar. Depois vem a beleza. Inclusive, tem até uma cliente nossa que é do clube. Que é até a Lizy. Ela só usa escarpanha. Acho que ela tem uns seis, sete. Ela falou, cara, eu não consigo usar outra marca. Porque o teu entrega conforto. Fica o dia inteiro. Tem beleza. Falei, é isso que eu quero. Então, tem aí os caminhos. Mas acho que o aprendizado é assim. Não tenha medo de errar. Errar vai acontecer. Teve muita coisa boa nesses dois anos. Mas teve muito aprendizado. E aprenda com isso e não erre mais. Então, tudo que aconteceu nesses dois anos. Até na construção civil. Eu tento olhar para o lado bom. Falo, tá, aconteceu isso aqui. Deixa eu ver. Errei nisso, nisso. Isso aqui aprendi e não vou errar mais. Porque isso te faz crescer cada vez mais. Então, eu faria tudo de novo. E acho que eu só teria um pouquinho mais do filtro ali. Que eu acho que isso foi o que... Porque às vezes você atrai pessoas pelo motivo errado. Total. É, você agora tem uma lista de espera de pessoas que querem levar a tua marca trazer capilaridade no país. Então, acho que agora você está numa posição muito mais de olhar para isso e selecionar muito bem. quem vão ser os embaixadores desse crescimento, né? Sim. Que era uma... Dois meses atrás, quando você começou a desenhar essa expansão. Me lembro. Não tem tanto tempo assim, né? Eu lembro que você passou uma madrugada desenhando esse projeto. varou uma madrugada e saiu no outro dia com o esboço jurídico do que seria a proposta de expansão. E fica aqui mais uma mensagem. Eu queria ver tua opinião, né? Porque as pessoas que estão vindo olham e falam Nossa, meu. Então, dá para crescer dessa forma. Dá para crescer. E você é uma outlier. Você é um outlier. Para quem não sabe o conceito, a Ju é diferente. E o que é? Por que você acha que as coisas estão acontecendo dessa forma para você? O que disso é treinável? Nossa, que pergunta... Essa é uma pergunta difícil. O que tem que abrir mão? Porque eu acho que aqui tem um caminho legal para a gente falar. Então, vamos lá. O que tem que abrir mão? Primeiro é decidir vencer. É decidir fazer dar certo acima de qualquer coisa. Porque muita coisa vai dar errada. Isso faz parte de empreender. Você tem que saber lidar com esses dar errados. E eu abro mão de estar com as minhas filhas. Para quem não sabe... Até você falou no começo, eu tenho gêmeas. Elas têm três anos. Então, se hoje eu estou à frente de muita coisa... Eu estou falhando como mãe, em certos momentos. Isso, para mim, é muito difícil. Eu tenho que colocar numa balança ali. Então, quando eu estou com elas, eu tento estar o tempo inteiro. Porque eu me cobro muito. Mas, ao mesmo tempo, tem a Ju aqui dentro. Que não viveu o sonho de criança. Calma, vou começar a me emocionar, já. Que eu estou vivendo agora. Então, é muito difícil, assim, sabe? Mas, gente... Eu escolhi fazer dar certo. E eu vou fazer. É igual eu te falei. Para mim, é muito claro onde eu vou chegar. Como eu vou chegar, eu vou desenhando conforme vai acontecendo as coisas. Mas, aonde eu vou chegar, eu já sei. Então, agora é só descobrir o como, com quem, aonde, quando. Mas, o ponto de chegada já... Tipo, Deus já mostrou para mim. Então, é muito engraçado, assim. Eu falo, as pessoas, às vezes, não entendem. E eu escutei muito isso lá. Quando eu fui fazer transição de carreira. Cara, você é louca. Você está indo para o mercado saturado. Você vai abrir uma loja falida. Tipo, eu escutei coisas. Você está perdida. Está tentando se achar a qualquer custo. Ai, você está com depressão pós-parto. Você está louca? Vai largar a sua carreira de engenheira. E, no começo, até eu fiquei com aquele ego, assim. Cara, eu vou deixar de ser engenheira. Que, tipo, nossa... Quando falava assim. Não, eu sou engenheira. Eu sou inspetora do CREA e tal. Tinha uma autoridade. E daí, do dia para a noite. Ai, ela abriu uma lojinha ali. Porque, muitas das vezes, é essa visão. Ah, não. Abriu uma lojinha ali para se ocupar. Fica, não. Eu vou fazer um negócio de referência. Eu vim para incomodar as grandes marcas. E eu vou fazer isso. Então, para mim, é algo muito, assim, nítido. Assim, é algo muito claro para mim. Se você quiser tomar uma água, enquanto eu aproveito esse espaço. Porque eu vivo em uma situação muito semelhante à tua, né? Eu também estou num processo. Acho que eu estou na tua fase lá do começo. Eu tenho uma carreira sólida como CTO. É o diretor de tecnologia em várias empresas gigantes, grandes. Que eu executei com maestria. E agora estou empreendendo, né? À frente de um negócio. E esse sentimento vem na nossa cabeça, né? Porque as pessoas falam sobre isso. Nos questionam. Mas você está louco? O que você está fazendo? Cara, você é um cara de tecnologia. O que você está falando com empreendedores? Mas eu também recebi um chamado. Né? É muito louco isso, né, Ju? É louco. E só entende quem recebe o chamado. É. E muito mais do que vender sapatos, a gente tem uma... Isso foi um acordo que eu fiz com Deus. Que a cada produto vendido, a gente faz uma doação de um litro de leite para um centro de nutrição infantil. Então, todo mês, a gente faz fechamento da quantidade de produtos vendidos. Eu faço essa doação. Que é um jeito de eu agradecer a Deus por uma das minhas filhas que está viva hoje. Então, eu tenho isso. E mais do que isso também, olhando para a persona Juliana Cadore, eu recebo mensagens todos os dias de mulheres falando, Ju, eu me inspiro em você. Essa é a tua força, essa é a tua coragem de você ir atrás dos seus sonhos. Você está fazendo eu ir atrás dos meus também. Então, tem muito mais por trás de vender. O produto é commodity. Isso foi algo que eu encontrei para fazer a transformação na vida de outras mulheres. Porque através do meu Instagram, eu consigo conversar com elas, estar perto. E também ajudar crianças. Que é algo também para mim, assim, que eu nunca imaginei na vida. Quando que eu ia fazer isso, construir no casa? Nunca. Então, eu não sei. Deus está movendo a minha vida e eu estou aberta. Falei, pode bagunçar, pode fazer o que você quiser. Que eu vou cumprir esse teu chamado. E eu estou vivendo isso. Então, é difícil. E muitas vezes as pessoas que estão de fora não entendem. Acho que é louca, acho que é... E está tudo bem. Eu sei onde eu vou chegar. E pode acontecer o que for. Eu vou me manter firme no meu propósito. Falei, dá aquela balançada. De vez em quando eu tive crise de pânico no meio do caminho. Crise de ansiedade. Uma das minhas filhas tem que fazer cirurgia. Então, assim, quem vê por fora, acho que é tudo muito lindo. Acho que é tudo muito fácil. Mas, gente, foi sofrido. Foi difícil finalizar 2022 com três lojas. Com faturamento de oito milhões. Agora, o primeiro semestre, a gente fechou com um crescimento de 17% de nossas vendas. Então, assim, eu estou à frente de tudo. Eu que vou para o piso de loja, eu faço hoje tudo. Então, hoje eu me vejo, assim, já fazendo a maturação da empresa. Criando já braços para cuidar de cada coisa para eu conseguir expandir mais. Porque eu sou uma pessoa centralizadora. É algo também que eu estou aprendendo dentro do clube. A gente realmente precisa de pessoas. Braços para crescer. Então, para mim, assim, entrar no clube foi um divisor de águas. Porque quando eu cheguei, eu tinha a construtora. Eu tinha duas franquias também que eu tinha comprado. E eu já estava com duas lojas. Eu estava com cinco empresas. E aí, eu tive uma conversa muito séria com o Nigro. A gente ficou uma hora conversando. E foi onde ele me ajudou a ver que, realmente, cara, segue o teu chamado. E foi o que eu fui fazer. E quase dois anos depois, eu estou aqui chorando. Muito bom, Ju. Eu tenho uma última reflexão que eu queria ver a tua opinião. Você tocou nesse assunto de ser centralizadora. Mas você tem uma galera na tua cadeia envolvida. Acho que desde pessoas que te apoiam com relações públicas. Tem muita gente falando de você. Você tem teu time das lojas. Você tem a galera que te apoia no digital. E você falou, eu sei onde eu vou chegar. Onde eu quero chegar. Eu já vi isso. Como que você passa essa visão? Como que você conecta o teu time e alimenta o dia-a-dia deles nessa direção? Tem um lado óbvio aqui, que é conversar com você, apaixonante. Todo mundo pira no projeto. Eu sou um grande fã do projeto. Um embaixador do projeto. E é inspirador. Isso é natural. Mas como você mantém isso no dia-a-dia? Como você coloca a galera nessa direção do que você já viu? É difícil. Eu tive uma troca contigo esses dias atrás. E toda vez que eu venho para os nossos encontros, é algo que eu reflito bastante. Porque, igual eu te falei, quem não entende e acha que eu sou louca, fala, cara, tipo, deu errado ali. Mas eu falo, cara, confia, vai dar certo. Vamos fazer, vai funcionar. Mas, assim, primeira coisa, eu pago bem. Primeira coisa, galera, todo mundo tem que estar ganhando bem para realizar os sonhos delas. Tipo, eu tenho um time de mulheres que foi algo para mim também que foi muito difícil. Porque eu sempre trabalhei com homem. Então, teve uma época que eu tinha mais de 100 funcionários, homens e tudo. Então, essa transição de sair de homem para mulher, para mim também foi bem desafiador. Então, eu falei, primeira coisa, porque elas têm a família delas, elas têm os filhos. Mulher é um... Por mais que nós somos fortes, ela é um ser humano mais sensível. Então, eu consegui, assim, trazer todo o time. E aí, eu falo para elas, gente, eu sou muito transparente na empresa. Então, assim, quando tudo dá certo, elas sabem que deu certo, que a gente atingiu o grande número, que a gente conquistou, que a gente estava almejando, quanto dá errado. Todo mundo sabe, desde o estoque até a galera do caixa, as vendedoras, gerente, financeiro, marketing. Eu sou muito transparente em tudo na minha vida. Então, eles estão comigo. Então, assim, estamos agora... Nosso grande... Vamos dizer assim, a nossa grande conquista é fazer a marca explodir. Então, as multimarcas vão continuar rodando, porque é um gerador de caixa. Já está lá há 10 anos, funciona super bem. Só que agora, o nosso grande tesão, assim, é fazer a marca explodir. A gente já chegou em grandes influenciadoras. A gente já está agora com uma unidade de São Paulo. E é só questão de tempo. E só com o meu tempo é curto. E é tudo muito intenso. É difícil essa pergunta, assim. O que eu acho... O que eu vivo, e eu percebo que você fez isso, inclusive, a gente está vivendo nesses dias várias imersões do Equity Mais, e você tem trazido pessoas do seu entorno para viver isso também. Porque o que a gente percebe é que quando os empreendedores, os empreendedores que vêm para imersões, empreendedoras, eles vêm porque eles querem quebrar crenças limitantes, eles querem transformar o negócio deles, mas quando eles voltam, a crença está lá ainda, né? O que acontece, então as pessoas não conseguem entender. É difícil. O que está acontecendo? Qual é a transformação que está acontecendo na cabeça da Ju? O que está acontecendo na cabeça... Mas o meu maior desafio, de todos, assim, que eu falei, antes de eu fazer a transformação fora, eu tenho que fazer na minha casa. E o meu maior desafio é o meu marido. Que ele veio de uma realidade totalmente diferente da minha. Então, eu tive que... Tudo que eu cheguei até hoje, eu tive que conquistar do zero. Quando eu entrei na faculdade, meu pai saiu do banco, ele entrou em depressão. Então, tipo, eu tive que pagar a minha faculdade. Eu tive que me... Eu comecei do zero, eu não tinha ninguém por mim. Já o meu marido veio de uma realidade diferente. Ele herdou a empresa da família. Sempre uma vida bem tranquila. Então, ele carrega uma bagagem diferente da minha. E pra ele, assim, até eu falo, eu sou o tsunami na vida dele. Porque ele é uma pessoa mais segura. E eu já sou, não, bora, vamos lá. Então, pra mim, a maior, assim... E hoje, foi difícil, tá? E hoje, ver ele comigo nessa jornada. Ele se permitiu viver essa transformação. Então, tá comigo, acompanhou na imersão. Agora, ele vai vir pro clube. E é uma das minhas maiores conquistas. Também ter meu pai trabalhando comigo hoje. Vista de tudo que a gente viveu. Também é uma... Eu sou muito família. E ver que, através de todas as minhas loucuras, é o que eu tô trazendo, assim, sabe? A estabilidade financeira, a segurança. Essa transformação de falar pro meu marido. Você pode viver teu sonho. Que é o meu marido. Ele ama bicho, ele ama cavalo. Ele quase formou em medicina veterinária. E hoje, ele faz 20 anos que ele trabalha sentado numa mesa empresário. E ele não gosta do que ele faz. Só que ele tinha medo. E hoje, eu falo pra ele, não, você vai viver teu sonho. Mesmo que você tá com 40 anos agora, eu vou te ajudar. Então, eu falo... É a transformação fora e dentro de casa, assim, sabe? E uma coisa que eu carrego muito forte é a missão... Eu tenho duas filhas mulheres, assim. Eu quero que elas olhem e falem... Cara, que orgulho da minha mãe. Então, pra mim, isso, assim, é... Antes de qualquer coisa, é deixar um exemplo, assim, pra ela, sabe? Muito bom, Ju. Que papo, hein? É, foi... Tô emocionada aqui. Foi intenso. Pessoal, essa é a Juliana Cadore. Nossa querida amiga empreendedora. Vocês viram o poder dessa mulher, né? A intenção dela. Ju, te admiro muito, tá? Obrigada. Muito obrigada pelo nosso papo aqui. Foi muito bom te ter por aqui. Obrigada. E que a galera... Todo mundo aí, de olho na Gaia. Na coleção Gaia. Pra cima, Ju? Pra cima. Então, uma coisa sézione boa. Um. Hoje. Hoje.